Olá, pessoal. Olá, pessoal. Tudo beleza? Bora lá para mais um atendimento. Pessoal, hoje a gente está atendendo na fazenda Rio Dourado. Fica aqui na minha cidade, aqui em Lins. Essa propriedade aqui é onde fica a boiada da companhia de rodeio Arcajota. A gente vai estar atendendo esse animal aqui. A gente está atendendo, na verdade, vários animais aqui. Um total de 13 animais, sendo 9 deles utilizados para o esporte de laço em dupla. E 4 é utilizado no Han Short. Bom, pessoal. E nesse serviço nosso aqui, tem um momento que fica complicado. É quando a gente está mexendo no casco do animal. E as moscas não deixam o cavalo em paz. Ou, se não, a gente em paz. Essa época do ano aqui, não tem tanta mosca, mas tem aquela mosquinha. O pessoal chama, fala que é mosca de bunda de cachorro. Tendo bastante aqui. Demais, demais, demais da conta. E para amenizar esse efeito, essas moscas estão incomodando. Tanto o cavalo, como a gente que está casqueando, a gente utiliza o ventilador ali para dar uma espantada. E, querendo ou não, para espantar um pouco o calor também. Ajuda demais. Um bom tempo que eu estava trabalhando, estava sem ventilador. Eu trabalhei sem ventilador e eu penava por conta disso. Por conta de mosca, cavalo, desenquieto, ficando desenquieto. Até esses dias mesmo, eu fui atender um cavalo de um cliente. Só que, no caso, não deu para utilizar o ventilador, pois não tinha tomada, não tinha lugar de tomada próximo do local lá. E, na cidade que eu fui atender, a voltagem das tomadas lá era diferente, era 110. E a maioria dos meus equipamentos é tudo 220. E eu não carrego transformador no carro, então já viu, né? Deve que ser sem ventilador mesmo. Mas deu para fazer o serviço. No caso aqui, o pessoal instalou uma tomada próxima aqui, para a gente estar utilizando. E aí a gente consegue ter acesso à energia mais fácil. Para vocês terem noção de quanto mosquito que tem aqui perto, vocês vão ver que eu vou dar um zoom no lado direito aqui do vídeo. Nesse caso aí, o ventilador está mantendo elas distantes. Mas é só desligar o ventilador e elas já venham forçadas para o lado de onde eu estou casqueando aqui e já começa a vir para a cara, odiar tudo em volta aqui e fica complicado. Bom, pessoal, e esse jeito de eu estar grosando a pinça do casco aí, a borda do casco, é para o casco não estar lascando. Tirar a quina, para que quando o cavalo vai fazer o movimento, dependendo do piso que ele tiver, ele não venha a rachar, a lascar o casco. Funciona muito bem. Bom, pessoal, já nesse casco aqui, a gente vai mexer agora, esse cavalo tem um detalhe ali, tem uma cicatriz de um acidente, um cerca. Ele cortou o casco, fez uma rachadura até na coroa, que é onde começa a crescer o casco. É o final do pílo ali e tem a banda coronária e aí começa a crescer o casco. Ele rachou até lá em cima. Se vocês notarem, tem uma cicatriz ali que vai subindo para a região da coroa. porém, a gente, com o casqueamento, a gente conseguiu vir revertendo esse quadro dele. O caso dele era bem pior do que que está aí. Era feio de ver o casco dele, mas hoje em dia, normal. Esse cavalo, ele corre prova normal, ele não manca. tem outro animal aqui na propriedade também, tem uma cicatriz por conta de cerca também e ele também não manca. Porém, esse cavalo, eu não consigo fazer o serviço que eu faço nesse cavalo aqui, por causa que ele é um pouquinho mais enjoado. mas eu estou, de pouco em pouco, eu estou tentando e eu estou conseguindo acalmar ele para conseguir fazer o serviço. Mas é complicado, ele é mais chatinho o cavalo. e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Bom pessoal, e para quem acompanha o canal aí, já sabe, muitas das vezes a gente trabalha sozinho e aqui não está sendo diferente. No caso aqui, tem vezes que quando eu venho para atender os animais aqui, tem um funcionário que me ajuda. Ele vai, busca os animais, fica aqui próximo para pegar alguma coisa quando precisa e é só que hoje ele não está aqui. O motivo é por conta que ele está viajando com uma boiada de rodeio aqui da propriedade e eu fiquei sozinho. E aí é aquela velha história, a gente tem que se virar nos 30. Então aqui são 13 animais, os animais são divididos em piquetes, quando eu termino um cavalo aqui de casquear, eu pego e levo ele para o piquete e trago outro animal de volta para casquear. Esses pessoal que chegou aí são funcionários da fazenda também, só que são pessoal de serviços gerais, não são pessoal que tomam conta dos cavalos aqui. E aí a gente tem que estar fazendo esse translado, pega o cavalo, usa o cavalo piquete, traz o cavalo aqui para o barracão para poder casquear. E quando eu faço isso, geralmente eu venho trazendo de dois em dois. Os piquetes aqui tem animais que ficam juntos, tem piquete que tem animais que ficam sozinhos, por conta que tem o perigo deles brigarem. Pessoal, e essa cunha que eu estou fazendo aí no casco, é para evitar que tenha pressão aí nessa área, aliviando esse ponto aqui da rachadura, para que o casco venha crescendo de forma mais fácil, não fique forçando essa área e fazendo com que a rachadura suba. Funciona muito bem, funciona mais ainda quando o animal é ferrado, porque aí você transfere carga do casco, com a determinada região do casco ali. No caso aí, se ele fosse ferrado, eu ia ferrar ele com a ferradura do coração e ia transferir a carga dele desse lado aqui da caixa dura para a ranilha. Ou se não, a ferradura barra G, no caso, ou Z, né? No caso aí, não precisou ferrar, o pessoal opta para manter os animais casqueados. Já teve animais ferrados aqui, porém agora todos os animais são só casqueados. E eles não estão indo para a prova. Pessoal, isso vai ficando por aqui. Desde já, a gente agradece demais, coração, a todos que têm acompanhado o canal, que têm acompanhado os vídeos e têm ajudado muito o canal com seus comentários, com seus likes. A gente agradece demais, gente, de coração. E a gente relembra, deixe aquela sua força, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e deixe seus comentários aí, beleza? Pessoal, fiquem com Deus, até a próxima, tchau! 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 Tchau!